Foi mal? Espera, deixa a sua roupa Dá um minutinho Mar toqueu Mar toqueu Na lantape, paranta, porra Mar toqueu Mar toqueu Mar toqueu Armadilhas Ciladas Inveja Cuidado Teu inimigo Tá me pegando o laço Pra te ver Em teu carro Armadilhas Ciladas Inveja Cuidado Teu inimigo Estar aqui pegando o laço Na linda Em teu carro Mar toqueu Mar toqueu Olha lá Mar toqueu 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 Inveja, cuidado Meu inimigo está aqui tentando o laço Olha, pra te ver o teu cara Armadilhas, ciladas Inveja, cuidado Meu inimigo está aqui tentando o laço Arroqueu, arroqueu Direto da aldeia, brejão Arroqueu, arroqueu Olha, pra te ver o teu cara Arroqueu, arroqueu Igual está aparecendo aqui no nome da aldeia Estado, mas no nosso do sul Cuidado, madroqueu O laço tá arrumado A conversão de amor É pra você encordado Cuidado, madroqueu O laço tá arrumado Deixa que o ministério celebra Deixa que o ministério celebra Deixa, deixa usar O varão deleja hoje aqui nesse final O ministério celebra Deixa, deixa usar Anjos, anjos, anjos e kelpins Anjos, anjos e kelpins Anjos, anjos e kelpins O nome dele é Jeová 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 Esse é o nome dele Tá lindo demais, Alex O nome dele É o som desse cavaquinho Que Deus vai te dar vitória Te dar vitória Te dar vitória É o som desse cavaquinho Que Deus vai te dar vitória Vem na guitarra Deixa eu te chutar agora Vem, vem, vem da marcha É isso, bora Mas deixa Deus Te tomar desse mistério Vem revelar o nosso Lá no cemitério Deixa Deus Te tomar é muito forte Deus vai te dar vitória Que todo mundo é surte e morte Deixa Deus Te tomar desse mistério Vem, vem Deixa Deus Te tomar é muito forte Vem comigo assim, ó Decretado está Decretado está A nossa vitória Hoje, vem comigo meu beck Decretado, decretado está Decretado está Isso A nossa vitória Hoje, vem Decretado está Eu tô na meia brejão Eu vou improvisar Escuta Alex e agora O que eu vou te falar O bairro está grande Eu não vivo esse lugar E a porta vai ser Eu não vou se abraçar Eu tô sentindo Deus na casa Eu deixo ele me usar A minha pressão O fogo vai pegar Não vou dar amplificação Deixa Deus Deixa Deus nos usar A sua futura Tá fechando o meu bem Olha como ele diz 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 Tá desfazendo o nosso aqui de satanás Pega com espada E maneja ela Pega com espada E maneja ela Pega com espada E maneja ela Pega com espada Vem 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 Pega com espada Beleza É meus filhos demais Pega com espada O barão tá guerriando aqui nesse lugar A ponta vai sempre para você passar O barão tá guerriando aqui nesse lugar A milha entre os fariseus Um tal de micodeiros, principios judeus Resolam Jesus a cerca dos sinais Se Deus não for com ele, isso o homem não faz Como pode um homem ser do velho nascer Então me diga, mestre, o que que eu tenho que fazer Na barriga da tua mãe você não vai entrar Nasce de novo aqui nesse lugar Na barriga da tua mãe você não vai entrar Entra na barriga da tua mãe você não vai entrar Oh, meu Deus, essa é a glória de Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Essa é a glória de Deus Ele tá guerriando Ele tá guerriando Olha o barão tá guerriando Desde aqui nesse lugar Do contra abaixo, deixa Deus te usar Filma o contra abaixo aqui nesse lugar Não tem o contra abaixo, deixa Deus te usar Olha! Joga o som na guitarra, deixa Deus te usar Vem, sardinho Vem, sardinho Deixa Deus te usar Vamos lá! Agora o negócio vai ficar cedo Deus revelou uma curva dentro do ciclo inteiro Agora o negócio vai ficar cedo Deus revelou uma curva baixinho Olha, jogaram pipoca dentro do bagnal Dizem que erraram de fundo pra te matar Pegaram o nosso irmão pra te matar Mas tá através da lei que Deus vai desmanchar Eu tô sentindo o Deus na casa, deixa Deus me usar Essa cultura tá fechando o tempo no teu ar Pega na mão do barão, eu vim profetizar Mandei a brecha, o frango vai pegar Eu pega, eu pega, eu pega Eu venho de enxobar Eu vou me curar do barão, eu vou ficar de pé O barão tá na casa, o barão tá na casa Mas deixa Deus te tomar nesse mistério Deixa Deus te tomar, é muito forte Deus tá comprando aqui todo mundo assim de morte Deixa Deus te tomar Foi revelado uma lupa no cilindão Deixa Deus te tomar, é muito forte Pra que não focar? Agora eu quero focar Pra que não focar? Deixa Deus te usar Isso Ai, 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 ai Pra que não focar? Tira o padeiro, caça agora a virilha Chama o padeiro, caça agora a virilha Tira o padeiro caça agora a virilha Tira o padeiro caça agora a virilha Deixa Deus te ouvir Eu quero focar Aquele ano numa marcha só Aquele ano numa marcha só O ano naquele ano numa marcha só Quem sabe? Batalha travada é Batalha travada é Batalha travada é Batalha travada é Nessa guerra Eu vendei nessa peleja Foi pra pelejar Eu vendei nessa guerra Foi pra pelejar Eu vendei nessa peleja Foi pra pelejar Nessa terra Jesus é Valentina Jesus é Valentina Valentina Batalha A batalha vai começar A batalha vai começar Nessa terra de conquista E o mais valente Conosco está A batalha já começou A batalha vai começar Nessa terra de conquista E o mais valente Conosco está A batalha vai começar Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Levanta a mão Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Decreta do Estado, decreta do Estado, decreta do Estado, decreta do Estado, vem, vem. E vem comigo dando glória, 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 eu tô na aveia, deixa o meu Deus dando glória, o varão beleza, eu tô no meu lar, 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 ô mulher, ô mulher, deixa o meu Deus dando glória, prepara o microfone para o meu lar, deixa o meu Deus dando glória, ô mulher, ô mulher, ô mulher, deixa o meu Deus, ô mulher, deixa o meu Deus dando glória, Essa pele já não é tua, Cristo já venceu, Essa pele já não é tua, Cristo já venceu, Por toda a bola, Cristo já venceu, Corro Mulher, fechada do meu, profetiza, mulher, valorosa, o teu marido, vai parar de beber, porque até agora, com a cabeça, o teu filho vai voltar, você vai ver, profetiza, mulher, valorosa, no que as portas, ela se abrirá, e no lugar da tua vergonha, o prazer a tu verá, ô mulher, isso é como eu, isso, ô mulher, quem te chamou foi, ô mulher, ô mulher, quem te chamou foi, ô mulher, quem te chamou foi, ô mulher, quem te chamou foi, ô mulher, os autoridades que chamaram de Deus, os autoridades que chamaram de Deus, vem meu pastor, olha que chapéu bonito, velho, 35 anos, aqui nesse lugar, o ministério cerebral, meu Deus é de exaltar, São 35 anos, aqui nesse lugar, vai pegar, o povo vai pegar, vai pegar, vai pegar, São 35 anos, aqui nesse lugar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, são 35 anos, na presença de João, aqui nesse lugar, o povo vai pegar, são 35 anos, aqui, vai pegar, olha, são 35 anos, na presença de João, vim, 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 vim Vem, vem! Se Deus puxar a tomada, não camina, não pega, não faz mais nada, tem gente que dança, que faz a coberta, mas tudo é pela graça, ninguém merece, se puxar a tomada, não canta, não pega, não faz nada, tem gente que pensa, que faz a coberta, tudo é pela graça, ninguém merece, Pode a palmeira balançar, vai cair, pode tem trada que chegar, mas tudo não vai cair, pode a coluna levantar, mas tudo não vai cair, tudo não vai cair, tudo não vai cair, Ele te serve por todos os lados, Ele te guarda, Ele te dá, você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar, Não vai cair, não vai cair, você não pode parar, e muitas vezes dá vontade de parar, tá bom, pra gente, eu gostei disso, é tanta cruzação, é tanta puta medo, Você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar, olha ali, deixa, deixa te chamar de emocionado, Meu Deus, você é seu aqui, pra cortar o laço, deixa, 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 vem, ó, A roda vai girar, a roda vai girar, tem muita gente que vai trocar de lugar, a roda vai girar, 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 tem muita gente que vai trocar de lugar, a roda vai girar, a roda vai girar, Esse é o mundo que Deus abençoe, e se puxa a perda, também, eu canto, ela não prega, ela não faz mais nada, Tem gente que pensa, que faz mal que a roda, e se puxa a perda, não faz mais nada, Tem gente que pensa que mais acontece Mas tudo é pela graça, ninguém merece Sim, sim, não, não É o rei do sol Não, não Uma negra Sim, não, não Sim, sim, não, não Sim, sim, não, não O que passa disso é procedência maligna O que passa disso é procedência maligna Sim, sim, não, não Sim, sim, não, não O que passa disso é procedência maligna O que passa disso é procedência maligna Cuidado com a história da mamar Tomei cuidado com quem dizem por aí Ela só tá querendo te caluniar Isso tudo vai acontecer É causa de dormir Cuidado com a história da mamar Tomei cuidado com quem dizem por aí Ela só tá querendo te caluniar Isso tudo vai acontecer Não bate a mão na porta Não bate a mão na porta Você vai se dar maluco, é denuncioso Não brinca com a panama do Deus Todo Poderoso Claro, a história é nova para mim Tome cuidado com quem viveu aí É pra só tá querendo te caminhar Eu tô com o coxa dessa palhaçada Quebra tudo na igreja, mas não quer quebra do nada Eu vou pra ser aquecendo o centro de tudo Mas a vida dele é o pé na igreja, o pé no preto Todo mundo pensa que ele é santo, que ele é maço Tem cara de um beijão, mas é novo disfarçando Tá no trabalho, ele tá pulando a seca E no carnaval sai no cordão do pé na preta Naquele grande dia, vai ter surpresa Ele é casado, mas não vai sentar na mesa Naquele grande dia, vai ter surpresa Naquele grande dia, vai ter surpresa Ele é pastor, mas não vai sentar na mesa Naquele grande dia, vai ter surpresa Não vai não, vai sentar na mesa Olha, não vai Naquele grande dia, vai ter surpresa Hoje vai continuar Para não querer, a noite é tudo no meu mar Para não querer, a noite é tudo no meu mar A porta vai se abrir, a porta vai se abrir Para você passar Vou terminar, mas que agora aqui nesse lugar A porta vai se abrir, para você passar A porta vai se abrir, para você passar Eu tô sentindo o medo da casa Eu deixei de avisar A porta vai se abrir, para você passar Aleluia 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 Quem pode dar mora pra Deus Deus agradeçoe Obrigado.